Então vamos lá? Bom, decidi fazer um vídeo aqui pra vocês, muito se fala do bom velhinho, né? O Papai Noel, não, o Warren Buffett. Todo dia o povo fala da vida do Warren Buffett. Se ele começar a comer merda, o povo come merda também, porque o Warren Buffett tá comendo merda. Deve ser isso que fez ele ficar bilionário, né? E aí, vez outra, o pessoal fala da humildade do Warren Buffett, que todos os dias, né? Quando ele acorda, ele confere se o mercado estiver bom, ele come o combo mais caro do McDonald's. Se estiver ruim, ele come o combo mais barato. Você sabe que ele come McDonald's todo dia, né? Daí ele bebe Cherry Coke. Ele diz que ele tem uma dieta de uma criança de 7 anos, que o objetivo dele é viver pra sempre. Só que ele tem uma dieta de uma criança de 7 anos de Chernobyl, que é milkshake, coca e McDonald's. Aí o idiota vai lá e fala, vou imitar os hábitos dos bilionários. O maluco tá com 93 anos, não tem mais nada pra perder não, amigo. O que foi pra aí já foi na vida dele. Agora você com 20 vai seguir a mesma dieta, vê se você chega longe desse jeito. Então, a gente já sabe que não dá pra seguir nessa calde e faça o que os bilionários fazem. Porque a maioria desse povo é sequelado. Então, assim, 90% é algum tipo de sequela, um trem muito sério, tem hábitos nocivos. E, além de tudo, essa pretensa humildade do Warren Buffett é golpe. Porque, quando você olha, ele tem um jato, já viu? O jato do Warren Buffett. Vou mostrar pra você que fala que o Warren Buffett é humildão. Olha só, ele dirige o mesmo carro todos os dias. Pesquisa sobre o Phenom 300. Jatinho tranquilo, 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 tranquilo. A holding dele tem 10 jatos desse. 10 jatos, só que ele comprou aqui, tá? Só da Embraer. Esse é só que ele tem da Embraer. Pagou aí 89,55 milhões de dólares. Tem que respeitar, né? Mas também tem que entender que tem muito misticismo em volta disso. Que ele dirige um carro simples, que ele tem uma vida simples, porque ele mora na mesma casa. Meu ovo direito. Tem nada de simples na vida do Warren Buffett, não. Ele é metessão de louco nas coisas que interessam a ele. Ele gosta de comer McDonald's. Se eu pudesse, também eu comia McDonald's todo dia e não acho que é um grande sofrimento. Não tô pagando de humilde. McDonald's, às vezes, é melhor que essas comidas que nutricionista te manda comer, né? É, ele só não gosta. É, mas ele gosta de jato. Então, é... Porra, era melhor ele estar dirigindo 5 Ferrari, uma podia, do que um jato desse que ele comprou. Quando você olha aqui o patrimônio do Warren Buffett, tem uma coisa que ninguém sabe, né? Começa assim. Aos 14 anos de idade, nosso queridinho Warren Buffett tinha 5 mil dólares. Já tinha 5 mil dólares com 14 anos de idade. Aos 15 anos, tinha 6 mil dólares. Aos 19 anos, 10 mil dólares. Aos 21 anos, 20 mil dólares. Então, até 21, cara. Ele era um cara normal. Quantos malucos você conhece aí de 21 anos e tem 20 mil na conta? Poucos, mas tem. Então, assim, até aqui era um cara comum. Com 26, tem um primeiro salto de realidade aqui. Ele tem 140 mil dólares com 26 anos. Hum, você olha e fala, caralho. Aí, com 30 anos, ele chegou no milhão de dólares. Mark Zuckerberg tirou a giromba pra ele. Olhou aqui e falou, ih... Sabe nada da vida esse véio. Aí, quando chegou com 32, 1.4 milhão. 33, 2.4 milhão. Até o Warren Buffett se tornar uma coisa assustadora, ele já tá com 36 pra 37. Quando a pessoa chega em 10 milhões de dólares de patrimônio, aí você olha e fala, boa. Mas, ainda assim, tá ali nas faixas, sabe? Tá mais próximo do mendigo. Não tá ali naquelas faixas gigantescas de renda e acumulação. Ele tá ali um cara mais ou menos, meia boca, pá. Quando ele chega com 39, ele tem 25 milhões de doses. Aqui, sim. Aqui já é aquela coisa que você fala assim, é, o cara chegou no topo mesmo. Aí, 43, 34 milhões. 44, 19 milhões. Deu uma reduzida, né? Pegou uma crise ali. Aí, com 47, 67 milhões. Com 52, já tem 376 milhões. Aí, a brincadeira fica forte. Mas, ele demorou até 56 anos de idade pra atingir o primeiro bilhão. E aqui, 56 bilhões, tá atrasado ainda, que parou nos 83 anos, né? Warren Buffett, patrimônio hoje. Porque o patrimônio dele é meio volátil. Mas, hoje, ele tem 104 bilhões de dólares e tá com 92 anos de idade. Eu não sei se ele investe bem pra caralho ou se ele é muito velho. E eu vou mostrar isso pra você agorinha, porque que isso faz sentido. Ele investe desde muito cedo. Então, antes de mais nada, quem é sardinha raiz, deixa o seu like na confiança. Se você não é um sardinha raiz aí, segura a sua mãozinha. Considere deixar o seu like e se inscrever. Se é alguma das lições que eu vou falar nesse vídeo aqui, te agregar de alguma forma, que são as 7 regras que levaram Warren Buffett à fortuna. A primeira regra, e eu tô brincando nessa, mas é uma das primeiras regras é viva muito. Vou te mostrar agora o porquê. Porque, olha isso. Se você chegar a 93 anos, né, investindo desde os 14, você tá falando de 79 anos de investimento. Se o Warren Buffett fosse um funcionário público que ganha bem, 8 mil reais por mês de investimento, aquele funcionário público que ganha 16 e ele é meio miserinha, então gasta metade ali. Depois, se você ficar rico, você mete o louco e compra dois fênals. Aí você vem aqui e investe isso. Há uma taxa de juros. Cara, vamos por que você é um investidor razoável. Tô falando que você precisa ser o bichão, não. 10% ao ano. Você chega com 1 bilhão e 882 milhões. Então, mesmo você, um cara normal, você viver esse tanto, você chega com 1 bilhão. Se eu fosse o Warren Buffett, eu consigo fazer uns aportes, assim, tranquilinho. Eu consigo aportar aí duzentão, 150 mil, eu consigo até mais. Vou colocar aqui 150 mil na humilda. Dono de boteco, tá? Isso aqui, o cara, juro pra você, tem dono de boteco aqui em Goiânia, ganha mais que isso. Dono do Madalena deve ganhar mais que isso. Então, esse não é o cara mais rico do Brasil. Não tá na lista. É um cara genérico. Dono dos mercados da sua rua. É um dos pequenos empresários. 150 mil por mês, o cara chega com 35 bi. É aquela. Será que o Warren Buffett é bom pra caralho ou viveu demais? Porque isso aqui a gente tá falando sem dar sorte. Tá falando assim, no normal, taxinha de juros básica, sem dar salto. Sem acertar uma empresa gigantesca. Então, acho que tem um misto de que ele é bom, mas que ele viveu muito também. Então, antes de lembrar, antes de assistir aqui, de ler as sete regras, lembre-se que a maior coisa que venceu o Warren Buffett aqui foi a constância e o tempo de vida, né? Não só ele, né? Os maiores investidores com mais patrimônio, eles são todos bem velhos. Você vai ver meu dinheiro quando eu ficar velho. Vou fazer o canal aqui, vocês vão ficar assustados. Vai falar assim, o que que é isso? Vai dar pra comprar o YouTube com o tanto de dinheiro que eu vou ter quando eu ficar velho. Porque eu invisto muito. Então, vou chegar num patrimônio legal. A primeira coisa que você tem que ver aqui, invista naquilo que você entende. É a primeira regra do Warren Buffett. Ele fala muito sobre isso, né? Em empresas que você consiga compreender o negócio, que você consiga tomar decisões baseadas no que você consegue ler nos relatórios de verdade. Ele chama isso de a regra do círculo de competência. Concentre-se nas áreas que você tem conhecimento e experiência. Isso permitirá que você faça avaliações e tome decisões mais informadas. Tanto é verdade que o Warren Buffett só começou a investir em tecnologia muito recentemente. Ele não investia. Acho que porque agora ele se sente mais apto e tal. Mas antes ele só investia em empresas de mercados muito tradicionais. Ele fez isso por muitos anos. E aí depois que ele ganhou muito mais dinheiro, ele percebeu que nessa janela da tecnologia tinha mais gente ali. Deve ter pego um aconselhamento e tal. E começou a se expor. Até se expor em Apple, alguns anos atrás. Você fala, Raul, alguns anos atrás já tem tempo. Pois é, mas a vida do Warren Buffett é muito grande pra você falar que isso tem muito tempo na vida dele, né? É em virtude do referencial. E você não precisa ter um conhecimento tão grande igual a ele, né? Não. Tem que estar dentro do seu círculo de competência. É, você contou a história daquele zelador já algumas vezes. Ele só investia em empresas que ele conhecia. Ronald Reed. Mas ele consumia as empresas. Ele entendia. Todo mundo entende de uma empresa de telefonia. Todo mundo entende de uma empresa de farmácia. Todo mundo entende de uma empresa que vende carro. O que você não entende muitas vezes é quando você quer se expor em uma empresa igual o Cloudflare ou Salesforce. E você não tem conhecimento daquele raciocínio. O que é o ERP? O que são essas coisas? Então, quando você vai se meter a investir nesse tipo de negócio, a chance de você fazer besteira é muito maior. Prova disso. Só as pessoas que investiram aí em diversas empresas do varejo, etc, que elas não entendem nem como funciona. Qual que é a equação? Pô, como é que funciona pra comprar esse lá fora? Por que que a cotação é em dólar e tal? Então, esse nível de conhecimento, pelo menos no detalhe ali mais geral, né? Nos detalhes mais amplos ali, você tem que ter. Já o pessoal que vai investir em Petrobras, às vezes, ou em Petróleo. Isso é a menor ideia de como funciona, quem define preço e tal. Então, isso aí é a famosa cagada. Segundo aqui, seja paciente e pense a longo prazo. Essas são as principais, cara. Investir é um processo de construção de riqueza ao longo do tempo. O Warren Buffett sempre falou isso. O Buffett aconselha você a ter paciência pra investir em investimentos de longo prazo, em vez de buscar retornos rápidos e especulativos. Uma das coisas que eu falo pra vocês aqui sempre, que tem muito a ver com isso, é que nos investimentos tem uma parte das pessoas que se movem como se fossem coelhos ali, ou lebre, né? Aquele negócio rapidão. Todo dia o cara tá mexendo patrimônio. Todo dia o cara tá mexendo patrimônio. E patrimônio é igual o sabonete. Quanto mais você mexe, menor ele fica. A ideia nos investimentos é se mexer igual um elefante. Levantou a patona aqui, dá ali uma olhada, dá uma olhada daqui, pá, vai colocando lugar. Depois vai colocando outro lugar. É um sistema muito mais gigantesco, como se você fosse uma baleia enorme com dificuldade de locomoção, do que uma coisa que você vai fazendo de maneira rápida. Quanto mais rápido você toma as decisões no investimento, menos rentabilidade você tem. Eu consigo te provar isso, só pegar. Você pega um investidor que faz 20 movimentações ali, né? No mês, na carteira. Pega um investidor que faz uma movimentação no mês, só um aporte, por exemplo. E aí você olha eles em um ano. Cara, o cara pagou taxa, fez sei lá o quê, foi mexendo tanto no patrimônio, comprou errado, vendeu errado, que no fim do ano ele não tem dinheiro algum, né? E o outro que se moveu muito mais devagar, com aportes sólidos, consistentes, normalmente costuma ter um dinheiro ainda maior. Inclusive, quando você para de investir, você acaba tendo mais retorno ainda. A Fidelity fez um estudo com alguns investidores do ano de 2003 a 2013. E eles observaram que os clientes que tinham morrido ou estavam inativos, eles tinham uma performance muito melhor do que aqueles que estavam vivos. Por quê? Porque eles simplesmente pararam de mexer. Então, mesmo sem os aportes, mesmo sem as novidades ali, eles acabaram tendo um retorno muito melhor quando eles morriam. Eu vou colocar o link aqui pra vocês na descrição, pra quem quiser ler completo ali o estudo. Mas isso vai te ajudar a entender, né? Que faz muita diferença pro investidor ele ficar quieto, ficar na dele, do que ficar seguindo multidão, ficar seguindo um monte de coisa, ficar indo em aviso, em loucura, ficar tomando reações rápidas. A terceira é exatamente essa, né? Uma das regras do Warren Buffett. Não siga a multidão. Evite ser influenciado pelas emoções e pelo comportamento do mercado. Faça suas próprias análises e tome decisões com base em fundamentos sólidos, em vez de se deixar levar pela euforia e pelo medo. O que acontece? Todos os dias, quando você abre o mercado, né? O Benjamin Graham fala muito sobre isso. Ele fala que o senhor mercado vai lá e... Na sua porta. Tem dia que o senhor mercado tá mais otimista e ele te faz ofertas grandiosas, falar olha, hoje você não quer me vender isso, eu tô pagando 10 vezes o que vale. E no outro dia ele tá pessimista, ele acorda de mau humor e fala, olha, eu tô te oferecendo metade do que vale isso aqui. E você nunca pode nem se deixar levar, né, pela euforia do mercado e nem pelo pessimismo. Você precisa se lembrar, no topo da euforia e no fundo do desespero, que isso também passará. Sempre vai passar. Todas as vezes que eu vi no mercado as pessoas eufóricas, felizes, porque tá dando muito dinheiro e todas as vezes que eu vi elas no fundo o desespero, como eu vi lá na crise mais recente que a gente teve, foi a crise do Covid. Cara, chegando a bolsa a 70 mil, 60 mil pontos ali, era desespero, era loucura, nunca mais vai subir. Acabou o Brasil, é o fim do mundo. Você pode ver os vídeos aqui da época, pra depois o mercado lá nos 120 mil pontos ficar, meu Deus, que alegria, que loucura, que maravilha. E agora a bolsa é a próxima onda do verão, né? E a gente continua sobrevivendo a isso, da mesma forma que agora o pessoal, alguma parte do público tá falando, meu Deus, a bolsa acabou, o Lula vai arrebentar com tudo e tal. Como se o Brasil tivesse 20 anos de existência e só teve o Lula, o PSDB ali, meia dúzia de maluco. Sempre foi assim. A política brasileira nunca foi boa. Pega lá, desde o primeiro presidente da República, pode ir lá, Deodoro da Fonseca, depois Cloriano Peixoto, pode ir pro Dente de Moraes, pode ir todos eles. Fala pra mim um que foi maravilhoso. Eu não me lembro de ter conhecido essa história brasileira. Eu acho que normalmente quem fala isso não conhece a história do Brasil. Se conhecesse o mínimo, você ia saber que a gente já teve presidentes como o Hermes da Fonseca, já teve presidente como o Arthur Bernardes. Cara, o Floriano em si já era doido. Então assim, quando você vai pesquisar a história dos presidentes da República, Deodoro arrependeu de ter proclamado a República, inclusive. Você vai perceber que é uma loucura. Quarto, valor intrínseco e margem de segurança. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes, né? Encontre oportunidades onde o valor da empresa supera o preço de mercado e mantém uma margem de segurança a investir. Eu já expliquei isso aqui várias vezes pra vocês, o cálculo do valor intrínseco. O Benjamin Graham, que é quem ensinou em partes o Warren Buffett, ele definiu ali que ele estava disposto a pagar no máximo uma vez e meia o PVP da empresa e no máximo 15 vezes o PL, né? O preço sobre o lucro da empresa. Então ele respeitava esses critérios e comprava abaixo dessas margens. Porque ele sentia que assim, ele estaria comprando um negócio por um preço que vale. É muito difícil você fazer isso em empresas de tecnologia. Mesmo o Warren Buffett, inclusive, em empresas de tecnologia, ele não segue isso aqui até porque ele comprou Nubank, que é a empresa que registra prejuízo, comprou Apple e tal. Mas se você seguir isso aqui à risca mesmo, a chance de você perder dinheiro, ela é muito baixa. Muito baixa mesmo, porque é uma margem de segurança muito agradável. E se você seguir isso em empresas de lucros consistentes, aí é lindo. Quinto, invista em empresas com vantagens competitivas duradouras. Procure empresas que possuam força econômica. Ou seja, uma vantagem competitiva que seja difícil de replicar e que permita à empresa manter sua posição de liderança no mercado. O que é isso? Não sei se vocês já repararam, isso aqui, a pessoa que é mais de esquerda chega a dar um arrepio na coluna dela. Se você for de esquerda, isso aqui são frases sensíveis. Você pode ficar, como é que eles falam? O pessoal de esquerda fala, vai dar gatilho. Isso aqui dá gatilho. Você toma cuidado. Você tem um supermercado, igual o Carrefour, por exemplo. Ele vai abrir uma unidade nova aqui em Goiânia, por exemplo, quando ele for abrir. Daí tem um supermercado regional ali muito forte. Imagina que tem o Piqui do Goiás, que é uma rede muito forte. Não existe, gente. Aí o Piqui do Goiás é uma rede muito forte e do lado vai abrir um Carrefour. O que é que ele faz? Ele coloca um preço extremamente baixo e uma margem que é impossível de ser mantida. Então a margem é muito baixa porque ele compra em volume, etc. Ele mantém aquilo ali no afinamento, que ele joga a margem dele lá pra baixo. Esse supermercado vai baixando, 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 baixando o preço, até que ele não aguenta mais e quebra. E aquele supermercado ali, então, ele mantém uma margem um pouco maior depois que esse outro quebra. E aí vem outro supermercado, às vezes, o Walmart abre do lado, um do outro, desde que começa a competir, mantém as margens baixíssimas pra segurar aquilo ali. Isso é uma vantagem competitiva. Mantém uma margem muito baixa com operação gigantesca é muito difícil. Quem consegue fazer isso por muito tempo, por exemplo, normalmente tende a ter um bom resultado. Outra vantagem competitiva, um investimento em marketing que você conseguiu fazer, por exemplo, um monte de gente imbecil comprar um celular, né, porque tem uma maçãzinha atrás. Imagina que você é bobo nesse nível. Aí você compra um celular ali que tem uma maçãzinha atrás. Isso aqui tem uma vantagem competitiva gigantesca, porque é difícil pras pessoas substituírem esse marketing que foi feito de inovação, sei lá o quê, de sei lá quantos anos da Apple, né. Então você vende o mesmo produto que outras marcas com a sua logo ali e conseguiu criar um marketing em torno daquela logo, que é um culto gigantesco. O Steve Jobs virou... É o símbolo de um culto que as pessoas faltam se abraçar. O povo prega adesivo no palho da Apple. Meu Deus, se você pregou adesivo no seu palho da Apple, não faz isso. É fê, brega. Então as pessoas pregam adesivo na casa delas, põem adesivo na torradeira, que é um negócio da Apple. É ridículo. Isso aí acaba acontecendo dessa forma. Raul, mas você tem o celular? Eu tenho, porque a porra do Instagram, ele tem algum negócio que tira a qualidade quando você posta do Android. Eu não sei por que que era. Antes eu usava o Google Pixel, que é outro culto. Eu sou bobo, mas era do outro lado. Agora eu tive que ser bobo desse lado aqui, mas eu uso o Windows aqui no meu PC, eu não gosto muito da Apple, não. Sétima. A regra mais simples e talvez uma das mais eficientes, e portanto, a última, penúltima. Tem uma que eu vou acrescentar. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Isso aqui é uma das frases do Warren Buffett, que eu acho uma das frases mais importantes de todas. O mundo tá cheio de gente que sabe o preço de tudo e não sabe o valor de nada. Quando você vai num aeroporto e compra uma água, ela custa quanto? 10 reais. 10zão. Campanha dos 10zão, água mineral. Quando você vai no supermercado e compra uma água, ela custa quanto? 3. 3 reais. Quando você vai numa cafeteria de bairro, compra uma água, custa quanto? 3 reais, 4 reais. 3, 4 reais, 5 reais. O preço dessas coisas mudou muitas vezes. Mudou alguma coisa em relação ao valor daquilo? Não. Não. Então, a maioria das pessoas, ela observa muito o preço que ela tá pagando pelas coisas e o valor não. As ações é a mesma coisa. Todos os dias elas têm preços diferentes, mas o valor é o mesmo. É um percentual daquela empresa. Muitas vezes o valor não mudou nada. É uma manchete que fez as pessoas se assustarem, alguma coisa que aconteceu, o valor da empresa permanece o mesmo e o preço se modificou. Quando você consegue enxergar essa simetria de preço, quando você consegue enxergar essa simetria entre o preço e o valor de alguma coisa, você se dá bem no mercado financeiro. Se você não sabe olhar valor das coisas, se você é um bom olhador de preços, a chance é que você se foda diariamente no mercado financeiro. Que é o que o trader faz. Ele olha o preço. Ele tenta ganhar na oscilação de preço e é por isso que 99% deles perdem dinheiro. Quem tá buscando valor, quem tá buscando enxergar o valor de uma empresa, quem tá buscando enxergar o quanto realmente aquilo vale, acaba ganhando mais dinheiro. E é engraçado que tem um vídeo só sobre preço e valor nesse canal aqui, que foi o segundo vídeo do canal. Tá lá até hoje. Talvez se você quiser voltar lá atrás, você vai me ver explicar isso com charutos. Aqui com água agora, porque eu sou Nutella agora, né? É muita gente dono da minha alma. Não tenho mais a potencial de falar o que eu quero. Se eu falar o que eu quero, hoje em dia vocês me cancelam, porque vocês são muitos. Antes vocês eram poucos. Então, não posso mais falar do jeito que eu quero. Mas eu recomendo assistir aquele que era mais raiz. Mas era bem raiz? Muito mais raiz. A gente chega aqui no momento que, se você quiser realmente aprender a investir no mercado financeiro, se você quiser tirar bons retornos, o que eu vou te dizer é, acesse auvp.com.br. Clica aqui nesse botão pra fazer a sua análise de perfil. Se você for aprovado no nosso processo seletivo, eu mesmo vou te ensinar a investir. E, cara, eu vou te ensinar a investir com técnicas, com eficiência, não só seguindo o Warren Buffett, mas o Warren Buffett, Benjamin Graham, Fitt Fischer. São teorias ali de Jeremy Saigon, são teorias de mercado que eu levei anos pra aprender e que eu tô disposto a ensinar tudo pra você, desde que você seja aprovado nesse processo seletivo aqui. Lembrando que, se você não aprender a investir, a UVP se compromete a devolver 100% do seu dinheiro. A gente vem aqui agora pra aquele momento, que não é o momento de hoje, é o momento de sempre. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo, é dançando e curtindo, vando e não consigo nem... Aprendeu. Ó, temos um novato aqui. Regue do maneiro. Regue do maneiro. O Jorge Carvalho. Jorge, saudade Jorge. Mandou aqui, Raul, também é importante alertar as pessoas sobre a necessidade de maior cautela na aquisição e armazenamento dos bitcoins. Então fica aí avisado. Estamos acostumados a um padrão em que é usual a terceirização da custódia dos nossos ativos, nos bancos e corretoras e etc. Como no bitcoin, isso não é necessário por conta da descentralização da moeda, é muito comum as pessoas não adotarem cuidados básicos no tocante a sua segurança digital. No tocante a sua segurança digital. Ok? Ele tem a língua presa do Bolsonaro. No tocante a isso aí... Não tem a língua presa? Um pouquinho. Pra ser um grande orador, eu percebi que tem que ter uma voz escrota. É tipo o... Cervejinha. Um... Um... E o Bolsonaro... No tocante é isso aí. A Dilma é... A Dilma é... Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou vai perder. Ela tem pausas. A Dilma, ela tenta não gaguejar, né? Eu tava lendo um livro. Como é que era mesmo o nome do livro? É que eu leio dormindo também. Ela queria falar antes de dormir, só que ela fala... Eu leio dormindo também. É... As... As... As brasas. Ela tem... Tem esse momento. Eu decorei todos os discursos da Dilma, que eu acho maravilhoso. Sei também vários do... Do Lula de Cor. Eu! Um cidadão subalterno! Pra governar esse país, você não pode ser bancário. Você tem que ser banqueiro. Eu! A mulher! Ixi! É maravilhoso. Não vou fazer certinho, porque senão eles vão ficar magoados. Mas eu decorei, porque eu acho que todos os grandes oradores do mundo precisam ser estudados, independente de qualquer coisa. Então você pode armazenar... É verdade, ele conseguiu motivar massas ali. Eu vou pegar e falar que ele não sabe fazer discurso, quem sabe sou eu. Tem que... É ele, o Bolsonaro. Você tem que aprender, porque eu não chego no nível disso, não. Para não conseguir 700 mil inscritos aqui, em anos falando, você... O Bolsonaro conseguiu um país, nesse mesmo período de tempo. 50 milhões. 70 mil, eu já consegui agora. Então, mas ele conseguiu 50 milhões, no mesmo período que eu consegui isso. Mas, conseguiu 100 mil. Tem que começar a falar estranho e umas besteiras. As besteiras já tá falando. As besteiras eu já falo. Tô tentando, pô. Tem que fazer igual o Lula. Pelotas é cidade polo. Já viu ele falando? Já viu? Pesquisa aí. Você que gosta do Lula e é do Sul, pesquisa assim, ó. Pelotas é cidade polo. Pode só pesquisar assim. Chega que eu vou responder a pergunta. Então, pesquisa, pesquisa. Grande. É bom lembrar. Como no Bitcoin isso é necessário, não é necessário, porque quando a descentralização da moeda é muito comum. E hoje ele paga de paz e amor. E aí, adotaram os básicos no quesito de tocar digital. Isso é verdade. Você pode comprar aí, ou a sua Trezor, né? Ou a sua Ledger, que são as duas carteiras, e pode armazenar. Tem vídeo aqui no canal ensinando isso aí já, meu lindo. Mas realmente foi uma boa coisa. O Tiago falou, pra mim, a característica mais importante com relação ao Bitcoin é a descentralização. Você ser dono do seu dinheiro, ser o seu próprio banco, ser inconfiscavo. A melhor sensação que tem é você ter auto custódia do seu dinheiro e o governo não poder fazer nada com relação a isso. Eu também acho bom, mas é mais complicado quando você some a carteira. Quando você some a senha fica um pouco mais triste, mas é verdade. O Raposa2001 fala, você poderia fazer um vídeo disruptivo falando de BSV e dos usos reais do blockchain, e não apenas Bitcoin como reserva de valor. Esse fork onde existe a moeda associada à blockchain que permite a implementação de inúmeras funcionalidades para o mundo real faz muito mais sentido do que apenas ouro digital, que vale a pena se as pessoas acreditam no seu valor. Cara, não acaba não fazendo, porque se o Bitcoin deixar de fazer sentido de verdade, esse aí também não vale nada, né? O Bitcoin foi a primeira moeda. Se ela desvalorizar, todas as outras vão junto. Já passou da hora dos canais evoluírem o discurso a respeito das criptos e blockchain. Essa visão clássica de Bitcoin está muito velha e nem foi ideia original do próprio Satoshi. É verdade, já existia ideia antes, mas foi ele que fez botar em prática e nem sabemos se existe um Satoshi. Eu acho que você é um dos caras emocionado com as finanças descentralizadas. Eu acho que isso vai acontecer aos poucos, mas não vai ser atacando o Bitcoin ou fazendo ele deixar de existir que isso aí vai rolar, tá bom, meu príncipe? Eu entendo demais seu ponto de vista, mas eu não posso concordar com ele senão seríamos dois falando burrice. Bem, até mais!